Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, hoje estou trazendo para vocês mais um teste aí com o gladiador T4, já tive teste com ele T3, tive teste aí comparativo com ele no T4, na Bax, na Baw, contra o Will, contra o da Lua, então a gente já sabe basicamente tudo sobre personagens, mas e aí, será que ele vai bem? Ou não em chefe, não é isso que a gente vai ver hoje, né? Espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem até o fim aí, porque talvez a gente se surpreenda, né? Então galerinha, vamos embora, deixa aquele like aí, se você não gostou de se inscrever no canal, ativa o sininho, eu faço lives de segunda a sexta-feira às 22h e nesse exato momento esse vídeo está sendo feito, inclusive, na minha live, né? Se você quer aí, ó, ter a oportunidade de ver alguns conteúdos extraídos da live, como esse aqui em primeira mão, é só participar da live, né? Inclusive, hoje eu também estou sorteando aí um Gift Card, né? Quer ter chance de ganhar a Gift Card e acompanha minhas lives que você vai ter muita chance, né? Tem o Pone Cristal também, né? Quase todo dia. Vamos lá, né? Mostra mais uma vez, vocês já estão cansados de ver aí, meu gladiador aí, está faltando apenas para ele um artefato, né? Que não tem, né? A rotação dele, eu vou deixar aí dois vídeos para vocês nas telas finais, para vocês entenderem como é a rotação, né? Para eu não ter que explicar tudo novamente, mais uma vez, de novo, de novo, de novo. Pô, cara, de novo, cara! Né? Nesse momento, 41 pessoas, né? Na minha live. Obrigado, viu, gente? Coração aí. Vamos lá, né? Vamos começar pelos chefes aqui, já liberou, né? O modo treinamento. Vamos começar, vamos ver quais fases que ele pega aqui, né? Aqui é só velocidade, combate humano, feminino. Aqui, 79. Ó, já está aí, ó. Na fita das fitas, né? É claro. Vamo com essas duas mesmo, né? Partiu. Salve aí, Lucas. Salve todo mundo que chegou aí na live, hein? Ixi Maria. Já? 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 Será que ele vai ignorar a imunidade? Ignorou, hein? Ah, não. Pegou ele aí. Salve, seu Brian. E aí? Certo? Cara, ele é muito veloz. Olha lá. Vem, meu nego. Bora, partiu. Bora, culpado. É uma fase que não é tão baixa nem tão alta, né, Isaac? Ah, esse TTP tá de sacanagem com a minha cara hoje, né, bicho? A gente vai brincar isso. Caraca, mano. Foi direto pra barra 7. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Tá doido. O cara voa, né? Mas a tempestade também voa e é lerda que só um mosquito tá dengue com inseticida na cabeça. Já era, bebê. Caraca, mano. Tá bem paia, meu nego. Opa aí, ó. Esse aí tomou suco, né? Alô, Cariani. Vamos ver aqui no Mefistão, né? No Diabolim. Partiu. Aqui não. Velocidade. Eita, será que ele tem esse distintivozinho? Tem não, né? Esqueci até o quê? Comando, comando. Comando, comando, não. Combate humano. Ah, tá de sacanagem, velho. Mefist de armas, não. O cara é... Ah, velho. Aí. É, 69. É. Razoável, razoável, razoável. É uma fase que liga nossa. Ah, vamos botar aqui o Bilzão, né? Que ele dá... Vamos deixar o Bilzão participar dessa vibe aí. Ah, não. A minha tá de percepção. Sai, sai. Essa aqui também tá de percepção. Será que a Angela tá de percepção? Tá, tá. Vai, Angela mesmo. Vamos botar uns aliados top. Uns aliados pesadíssimo. É, tem isso, né? Aqui é a desvantagem pra ele, né? Fintneri! Tomou o suco ou não? E aí? Ixi, gente. Joguei a... 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 A seis ali, bicho. No espaço. Caramba, mano. Sabe o que é legal desse personagem? Bicho, ele tem uma recuperação fenomenal. Tipo Wolverine, tá ligado? Bem louco. Recupera muito, velho. Ah, eu sou o Lucas. Tamo junto, pô. Fica tranquilo. Olha. O minuto já tá na última fase aí, ó. Cara, esse aqui prometeu nada, entregou tudo, viu? Ele é simplesmente imorrível. Imorrível. Ih, meu nego. Pau na máquina, meu nego. Caralho, cuzão. Ixi, gente. Ei, tá de sacanagem, hein? Tá de sacanagem esse Mephisto, hein? Sai pra lá! Rei da gata. Ah, não. De novo, velho. Te conectou. O resto. Caramba, caiu a internet, velho. Tá de sacanagem, velho. Voltou, 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 voltou. Calma aí, calma aí. Internet, filha da mãe. Calma aí, meus nego. Voltou, voltou. Fica aí, fica aí. Ah, vou ter que ligar pro meu provedor, bicho. É o jeito. Ladrão. Bora. Eita. Aqui é feminino, é uma fase massa do Ultron, bicho. Ah, com a super vilão. Aqui acho que não vai ter uma fase legal pra ele, não. Pezinho. Pezinho é o quê? Movimento rápido. Pô, na fase do pezinho aqui, ele não entra, não. Entra? Entra, não, ó. X-Man masculino. Opa, aqui, meia-nove, meia-nove. O número de vocês aí, meia-nove. E adoro, beijo na boca. Ele gosta. Bora, meu nego. E agora? Cadê ele? Ah, não, universal, velho. Esqueci, ele é combate. Flopou aqui, flopou, pô, flopou, flopou. É, não vai ter uma fase legal, não, pô, velho. 44. Bora, só pra não quebrar a corrente, né? Pra não dar azar, não vamos quebrar a corrente, não. Só pra não quebrar a corrente mesmo. É, pior que, ó, até de aliados aqui, só tem esses dois aí mesmo. Partiu. Acho que é isso, né? O combatezão aqui. É só apertar F5 aí, Vinícius. O YouTube abre o mesmo link. Acho que ele voltou, pô. Vem. O YouTube abre o mesmo link. Você está. É paranormal. Lembra que eu não enxergo que você... Vem. 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 Meu Nego Bora, hoje vai matar véi, já era, poxa, na hora que ia matar bicho É, fase 44 tem uma fase também tão alta Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Rápido, não é uma fase baixinha dessa? Agora, agora seria o que? O Gó, né, o Gó Eita, o Gó só faz 39 É, não tem, é, vamos fazer Ó, já tá inclusive aí na fita aí, ó E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? não é tão legal se não ia morrer ali ah não aí não aí ele está falando ele né só bala nele mata é rapidíssimo vamos agora para os difíceis né é King não Dina primeiro né Eita na Dina aqui não tem fase para ele não vai Ah não combate não aqui combate masculino né é e suporte só tem esse cara é nossa é talculuço vamos ver na Dina aqui já o caldo já engrossa né morreu velho e morreu olha aqui é é a os hit kill velho mas bora aí bora aí E aí E aí E aí E aí É, bora Tá indo bem, tá indo bem É Ruin é isso, véi Tudo aqui é hitkill, tem que tá trocando personagem Pra sobreviver, véi Porque mesmo ele tendo uma boa recuperação Se pegar essa escipoada da Dina É hitkill Essa aí não, essa aí não mata ele Essa aí mata Ó Ai que burro, dá zero pra ele Ixi, gente Última, última vez Mas já dá pra ver que ele tem dano pra fase, né E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sai daí. Ufa. Tchau, tchau. 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 Para ele é ótimo No Dormammu O Dormammu hoje está a velocidade Vamos ver Enxepes Top Vamos sentir Lodrama aqui Vamos ver se ele Se sai bem Vou botar Fox para ele Fox Cadê ele? Combate Vou assim Oxi Tem ninguém? Sim Que bug Vamos lá Uma Luna e um Ada Vamos botar os Nível alto aqui É porque vai ter uma Luna Tomara que não dê Crash Uma perda este tempo Acho que não dá De Mária De Mária De Mária E Ativou Tchimaria 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 Já era Meu amigo Já era Top, viu Muito legalzinho Muito legalzinho, véi Gostei, aprovado E chefe do amor, hein, galera Muito bom mesmo Ele tá de parabéns Ele é bruto em tudo Só falta agora Saber se ele é bom também no PVP, né Resta aí essa dúvida que a gente vai tirar em breve Tá brincando comigo, obrigadinho E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um conteúdozinho do Gladiador Nos vemos aí nos próximos vídeos, o live Deixa aí o comentário, né O que vocês acharam desse personagem Se puder, compartilha esse vídeo Com seu amigo da Aliança aí Tamo junto Até mais Fui E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti